Gotenote! O que aconteceu com a gente? Meu Deus! Viramos baleinhas! É uma baleinha! Nós somos baleinhas agora! A gente vai sobreviver contra baleia gigante! Bem-vindos ao Whale Survival! Isso aqui é um jogo que parece que não muita gente conhece ainda. Um inscrito que me mandou. E olha só que legal galera, a gente tem que sobreviver uma baleia que vai ficar quebrando no barco que a gente tá e a gente não pode cair na água. Não, porque tá cheio de piranhas no caso, né? É, piranhas assassinas, tipo comedoras de baleinhas. É igual a gente aí. Ela vem driftando, né? Aham! Eita! Piranhas libertam! Agora não pode mais cair na água. Agora caiu na água, vai vir piranha. Esse negócio é sobreviver, ganhar ponto... Nossa senhora! Sabe o que eu percebi o segredo? Na hora que ela vier bater, você pula assim, aí você pelo menos não é jogado pra longe. Ah, faz sentido! Ó, ela vai vim, vai, vai, vai. Pulei, ó. Aí ó, zerou o jogo já. Aí ó, não vamos morrer nunca mais. Aí daqui a pouco... Nossa, tá vindo de baixo pra cima. Caramba! Eu tô muito esperando ela simplesmente sumir do mapa assim, sabe? Olha a baleia... Nossa mano! Ela veio de costas, mano! Caramba! Jogou modit pra fora. Foi uma rabada de baleia. É engraçado essa baleia, porque eu não entendo... A gente tava até tentando entender se era um player ou não, mas não é um player. É uma baleia... Uma baleia ruda mesmo. Ai, eu caí na água! Não, não, não! Não tô viva, eu consegui voltar, eu consegui voltar. Ela deu um pulo muito alto aqui e ela pegou por cima assim. Foi um negócio brilhante. Às vezes ela dá umas bugadas, meu. Aí que tá o medo. Caraca, a baleia voou, mano! Eu dei sorte que eu ainda não caí na água. Caraca, a baleia subiu. A gente vai perdendo vida quando cai na água? Ou é tipo, um que ficou um tempo específico na água morre? Se você ficar... Nossa, se você ficar na água você vai perdendo vida. Entendi. Cadê você, God? Eu tô num pedaço aqui. Não! Nossa, mano! Tá difícil essa aqui, hein? Meu Deus, mano. A primeira partida foi muito mais fácil. Meu Deus, vai acabar. Isso, só mais 10 segundos. Só mais 10 segundos vivo. Ela vai bater. Nossa, isso é muito difícil. Nossa! Então, a gente já jogou uma partida pra testar e era outro barco. Então eu imagino que apareçam vários barcos diferentes. Olha, eu ganhei 300 créditos de baleia. Eu também. Vamos comprar um. O quê? É, dá pra sortear alguma coisa, né? Loot card. Ah! Eu vou comprar um raro, vai. Nossa! É baratinho! Eu tenho 9.600. É, nossa! Eu ganhei uma cama? É, eu vou juntar pra comprar 10 mil. O lendário. Cara, eu ganhei uma cama... Você ganhou uma cama? Eu tô com uma cama nas costas, mano. Cadê? Olha pra mim. Eu não tô te achando. Eu também não tô te achando. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Aqui, God. Tô do seu lado. Eu tenho uma cama, mano. Eu ganhei uma cama. Uma cama com rabinho ainda. Aham. Não, mas é o meu rabinho mesmo. É o seu rabinho, é. É o meu rabinho. Você também tem o rabinho. Ó, mudou o mapa. Como é que muda de cor? Eu quero mudar de cor. Outro barco agora, hein? Verdinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá. Olha que legal, ó. Eu acho que esse daí não vai durar muito, não, ó. Não sei. Ele tem... Oh, sobe no topo da vela, mano. É, eu já tô aqui em cima, já. Já tá aqui. Ô, louco, você já tava aí. No topo, já. Quero ver, eu quero ver quem vai... Ah, fica... Fica mexendo, ó. É difícil, não é fácil. É, não, tem que... Tem que ficar meio que no meio. É, o barco, ele dá umas bugadinhas, mesmo. Dá, ele fica dando uma... Ai, ó. Também tô caindo aí, né? Ixi. Agora eu não consigo mais acertar. Impossível. Vai bater, vai bater. Ó, já vou. Vai, vamos ficar na parte verde aqui de cima. Nossa, mano! Meu Deus. A baleia... A baleia foi pra além, cara. Ela, às vezes, sai voando muito. Tem uma pessoa que parece muito brilhante. Pois é, eu tava vendo que tinha uma coisa brilhando. Olha, começou, hein. Começou. Ai, ai, agora tem piranha. Ai, ai! Tô na água. Nossa, ferrou também. Nossa. Ai, eu consegui voltar. Nossa, que bom que tem... Oh, apareceu ele feito. Me mordeiro, me mordeiro. Entra aqui, entra aqui dentro. Vem dentro do barco, vem dentro do barco. É, ficar dentro é a melhor coisa. Aqui, ó. Vamos tentar, vamos ficar aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer um misto quente? Vamos fazer um misto quente? Eu tô com fome, God. Faz um misto quente. Não tem nada pra comer nesse barco. Só tem baleia. A baleia, a baleia tá... Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, hein. É legal que dá pra ver... Eu adorei que dá pra ver a baleia pelo... Pela paredes. Através da parede, né? É, que daí você consegue saber certinho quando ela tá vindo. Vai vindo, vai vindo. Tu... Ih, errou. Ih, errou, hein. Tá fraca, tá fraca. Essa baleia não tá com nada. Ih, tá vindo de costas. Quando vem de costas, ó. Nossa, velho. O lixo. Cadê o barco, cara? Cadê a baleia? Mano! Ela saiu do mapa. Ela saiu. Aconteceu, mano. Aconteceu o que eu queria. Mano, mano, não é possível. Mano, aconteceu. Mano, o que aconteceu com esse cara ali? Tá todo tongo, mano. Careca! Careca! Mano, o que tá acontecendo com essas pessoas? Então, mano... Mano... Mano, cadê o barco da baleia, cara? A baleia sumiu! Meu, sério. Eu não acredito que... Eu não sabia que ia acontecer isso. Nossa, eu também não. Eu não sabia que ia acontecer isso na segunda partida, meu. Eu tinha comentado, mas eu falei, ah, acho que não vai acontecer, né? A baleia veio de costas, escondiu tudo e voou, mano. Nossa! Cara, a baleia de costas é uma das coisas mais perigosas do mundo, mano. Cara, 10 segundos. Eu me sinto, tipo assim, realizou o meu sonho desse jogo. Esse cara aqui, ó. Alerta que os gatões da net estão online. E o outro, careca! Careca! É, mano, os baleias são doidos. Será que ela voltou? Ela não voltou, ó. É, eu ainda não tenho dinheiro pra comprar o lendário. Vixe, Maria. Ah, eu vou comprar outro. Agora que eu vi, a gente já começa com uma grana, porque... Peraí, eu ganhei uma cadeira, mano. É um premiozinho, né? Eu preciso de mais 100 que eu quero comprar o lendário. Mano! Tem quest? Mano! Olha o que eu ganhei! Olha o que eu ganhei! Cadê? 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 Cadê uma cadeira nas costas? Mano, pra quê? Pra botar um... Meu Deus, mano. Uma mini baleianinha. Pra baleia sentar e descansar. Ela voltou, tá? Ela voltou. A baleia sentar e descansar. Eu tô muito estressada. Uma baleia sentada é algo que eu nunca imaginei que eu imaginaria. Já pensou? Ó, esse daí é o barquinho. Esse barquinho é de boa. É de boa então. Qual barquinho você acha que vai dar sorte? O vermelho ou o azul? O vermelho. Então vamos ficar no vermelho. Porque o azul, ela vai olhar e vai pensar que uma outra baleia vai querer bater, mesmo. Verdade, mano. Verdade. Vamos pro vermelho. Vamos lá. Olha que entradinha. O vermelho é o melhor, tá escrito aqui, ó. É, vamos ficar no vermelho. Tá escrito ali em cima, ó. Mas tá escrito no azul também. Vamos ficar aqui dentro. It's the best. Realmente. Eita, não. O que aconteceu? Cadê? Cadê o mapa? Ué? Sumiu? Sobe na baleia. Sobe na baleia. Sobe na baleia. Meu Deus, mano. Mas... Mas o porquê? A galera já é tão gorda que comeu o bagulho todo. Mano, como assim? Ó, baleia feliz da vida. Não, quando eu vi ela... Ai! Pior que dá pra subir nela. Agora lascou. É, ferrou, meu. Nossa, sei... Eu vi alguém sendo... Nossa, eu tô na baleia! Eu tô na baleia, God! Você é na baleia? Eu tô dentro da baleia! Eu tô na baleia! Uou! Ai, caí. Eu tô conseguindo ficar nela. Eu tô mordido. Não, ela não morde não, mano. Não, as piranha tá me mordendo tudo. A baleia não morde, cara. Ah, as piranhas... Tá me mordendo também. Vamos morrer. Sobe na baleia. Sobe na baleia. Tem que pular bem na boquinha. Vem aqui, baleia! Nossa! Você viu que tem um oof grosso nesse... Um oof grosso. Só você tá vivo. É, mano. Tá vendo? Como é que é? É assim que faz. Ó, ó, ó. Valeu! Não, não. Agora morri. Agora morri. O último que vai sobre... Aê! Pelo menos eu tenho dinheiro pra comprar o lendário agora. Ô, e aí? Vamos ver o que vai ser o item lendário. Vai, God. Vai. Tô curioso. Vou comprar o lendário. Uma cama azul. 10 mil. O que será que vai chegar? Noooosssss! Ah, meu Deus. O que é? Não é só uma cadeira. O que que é? Você não tá entendendo. É uma cadeira. Nossa! Tem um pato! Tem um emu. Mano! É isso emu? É um emu? Nossa! É um emu corp chair. É um emu. É um emu. É um emu, né? É um emu. 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 Cara, agora você não pode mais cair no ar mesmo, mano. Exato. Imagina. Nossa, olha esse barco, God. Cadê? Deixa eu ver. É uma torre. Tá preola, meu. Nossa, vamos lá pro final. Vamos lá pro final, mano. Bora. Quero ver. Quero ver quem que é baleioso aqui mesmo. Olha, se tem... É que nem a gente tava falando. Se tem esse emu na cadeira, a novidade é que tem a baleia na cadeira também. É... Mano, imagina. Ó, já que eu nasço tudo aqui em cima. Maravilha. A pergunta aí, por que que ele gosta de colocar cadeira... Nas costas? Pra você usar de mochila? Pois é, mano. Um emu. Um jogo de baleia. Eu tô achando isso muito estranho, mano. É tudo meio estranho, né? É tudo muito estranho. Nossa, eu quase caí. É tudo bizarramente estranho. Mas eu gosto. Eu gosto de coisa estranha. Mas... Bem, eu fiquei com a cama. Eu fiquei com a cama. Nossa, eu tomei um pouquinho de dano. Caramba, eu também, mano. A baleia tá nervosa, meu. Ela tem que ir de poça, só. Olha ali, ela tá vindo de... Eita, nóis. Ela tá dando uma volta, ó. Olha que coisa. Ela tá olhando. Ó, ó, driftando. Nossa! Cadê? Ó lá, foi pra trás. Tá se preparando. Ai, meu Deus. Ó o rabinho. Tá tremendo tudo. Cadê você, Gordon? Cadê você? Cuidado, cuidado. Eu tô tentando me manter aqui em cima, mas tá tremendo o mapa. Eu não consigo ficar parada. Cuidado, tomou muito cuidado, mano. Ó, aí chegou... Eita, ela bateu em alguma outra coisa que não foi a gente. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Nossa! Ai, não! Eu quase caí! Eu caí! Mas eu tô voltando. Nossa, eu consigo me segurar. Tem uma escadona, tem uma escadona. Cai da escada. Eu salvo pelo Emu. Ai, foi salvo... Ai, meu Deus, Gordon! Nossa, tá quebrando tudo embaixo. Ai, eu tô subindo. Cuidado, aproveita a escada antes que ela quebre. Aí, consegui. Eu tô no primeiro andar. Nossa, eu acho que ficar dentro do... Nossa, eu caí. Mano, tá acontecendo! O que tá acontecendo aqui dentro? Eu tô perdido porque eu tô dentro do... Meu Deus! Eu deitei, tô dormindo. Eu também deitei. Cadê você, Gordon? Eu tô dentro do prédio. Não, não, peraí, peraí, peraí. Cara, eu não sei mais onde que eu tô. Eu tô do lado de fora. Cara, derrubou... Eu tô te vendo, Gordon, ele tá no mesmo lugar. Cadê você? Gordon, tô eu aqui, tô do teu lado, Gordon. Eu perdi você. Me dê a mão! Me dê a mão, Gordon! Segure. Eu não sei, mano. A gente tá fazendo uma espaçonave, cara. Segure. Aqui, eu peguei a escada aqui, ó. Eu tô caído! Nossa! Pirão! Pirão, seu merda! Nossa! Ai, sumiu, sumiu. Nossa, mano. Sumiu. Ela tá ali, mas o prédio... Cara, tem uma pedaça de... Tem uma tábua aqui. Cara... Mano, olha a galera bugando. Eu não sei o que acontece, que a galera fica meio durinha, assim. A galera... Mano! Mano, que... Cara, isso tá sendo muito difícil de fazer, cara. Nossa! A gente merece muito dinheiro. Cara, a gente merece... Cara! Que isso, mano. Essa foi difícil demais, meu. Essa foi. Que que foi isso, mano? Cara, é muito bom porque é tão improvável que vai acontecer quando a baleia bate, sabe? Tudo pode acontecer. Tudo! Tudo! Peraí, que que é isso aqui? Mudar design de rosto? Mil créditos de baleia. Onde? Como assim? Por que que é no micro-ondas? Eu mudei. Ah, o micro-ondas. Nossa, eu tô com umas olheiras agora, mano. Deixa eu mudar. Agora... Meu Deus! Achei que era você, cadê? Ah, eu não tenho o meu. Eu gastei todo o meu dinheiro. Olha a minha cara, God. Olha a minha cara. Deixa eu ver. God, eu vi coisas. Eu vi coisas, God. Você sobreviveu por momentos difíceis. Eu pulei por tábuas e tábuas. Piranhas e paz piranhas. Pulei em baleias. E agora, fadado... Nossa, esse aqui é um micro-barco, mano. É o menor barquinho que tem. Agora eu tô sendo ferrado. Nossa, esse aqui não vai durar nada. Não vai durar nada, mano. Isso aí não vai durar nada, não. Não vai durar nada, mano. Não vai aguentar nem um peidinho da baleia. Nossa, mano. Mano, o rabinho não precisa nem tocar ali no barco, já vai quebrar tudo. Vai. Eu vou até entrar. É, vamos ficar lá dentro. Tamo aqui dentro, lógico. Vamos ver quanto tempo dura esse barquinho, hein. É, vamos ver. A partida, vamos ver. A partida tem quantos segundos, vamos ver. Ó, vou ficar em primeira pessoa. Não, vou ficar em segunda. Terceira. Segunda pessoa. A baleia desistiu. Não, ela tá se preparando. Não sei não, viu. Ó, 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 ó. Nossa, já quebrou tudo, mano. Já foi metade. Já tava até ali. Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem, ó. Ela não vai vir por esse lado. O perigo é ela vir de costas. É só ficar nesse lado aqui. Ó, tá vindo de frente ainda, tá de boa. Ela gostou desse lugar, ela gostou desse lugar. Caraca, ela pulou lá, gente. Mano. Já foi metade agora. Olha ali embaixo, já foi tudo comido. Esse cara aqui tá muito louco. Mano, que isso. Vai bater. Ó, 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 ó. Vui, já quase pegou o rabinho, eu vi, hein. Nossa. Raspou o rabinho, mano. Mas tá de boa. Nem costou direito. Tá de boa, tá de boa. Eita, querido, hein. Tá jogando de bola. Não pode bater de bola aqui, não. Pode ir embora. Pode bater de bola. Fica aqui em cima também. Fica aqui em cima. Driftou, Driftou. Vai voltar. Já que você tá aqui em cima, eu vou ficar aqui em cima. Nossa. Por que que eu fiquei em cima, mano? Lascou tudo. Voltei, voltei. Peraí, o barco tá meio estranho, hein. Eu não tô conseguindo voltar pro barco, não. Ai, Pinanhos. Tá vindo, tá vindo. Não, tô aqui dentro. Tô tudo bem. Tô vivo. Cara, o barco tá balançando demais, mano. Esse barco não tá legal, God. Esse barco não tá legal. Ai, meu Deus do céu. Mano, ele tá flutuando por um pedaço só. Consegui, consegui. Nossa, ainda tem um minuto pra sobreviver. Vai ser um minuto mais sofrido agora, porque olha esse negócio. Nossa! Urb! Urb! Au! Urb! Meu Deus, God. O que tá acontecendo, cara? Ai... Não! Você caiu? Não, não. Eu caí, mas eu tô tendo... Nossa, tá tenso. Acho que eu vou morrer, mano. Mano, eu tô com muita pouca vida. Eu também, eu também. Mas não consegui ficar aqui, não. Na tábua. Eu também. Mano, que tábua pro caramba! Por que que tá rodando? Por que que esse negócio não para quieto? Au! Olha a minha vida. Não! Como é que isso? Não! Eu fui lejeto... Eu fui lejeto... Eu fui lejeto... Não! Não! O que que eu recuperei? A balena ejetou, mano. Eu saí voando. Sobrevivi. Você não sobrevivi por 2 segundos, mano. Nossa, meu. Eu não sei o que aconteceu. A última batida eu recuperei vida. Eu vou abrir mais uma caixa. Você recuperou vida. Nossa, você tá cheio de caixa. Eu vou abrir uma caixa. Agora eu consegui uma cama preta. Eu não tenho mais dinheiro. Eu gastei muito no Legendary. Ah, mas mano, você tem o melhor item, né mano? Acabou o meu dinheiro. Ó, agora tem uma cama preta. Hummm... Ainda continua com o emo aqui. Demais. Esse S pica essa... Ah, de novo esse aqui. Vamos ficar no meio. Tá. Duvido sobre isso. A gente tinha ficado no vermelho. Ah, não foi esse que sumiu o mapa? Acho que... Foi esse. Foi esse, né? É verdade. Todo mundo foi pro vermelho. Vamos ficar no meio. Que falou que era o melhor realmente, né? Porque não durou nada, assim. Nossa, sumiu tudo, mano. Sumiu tudo, a baleia. A baleia olhou pro barco azul e falou... Nossa, sou outra baleia, mano. Eu vou destruir aquela baleia. Sumiu. Os dois sumiram. Foram pro hiperespaço. Não, mas vamos ficar na ponte. Tá, vamos ver o que vai acontecer isso agora. Quero ficar na ponte, hein? Quero ver quem sobrevive na ponte. Ó, aqui ó. Nossa, mas... Meu Deus, mano. Caraca. Nem começa. Quem que foi... Quem que foi o estrondoso que caiu no barco pra bugar ele assim, cara? Porque alguém caiu com muito gosto aqui. Aí, pronto. Alguém caiu, mano. Alguém só entortou. Dá pra dançar? Dá pra dançar? Não dá, né? Dá pra dançar! Eita, bela. Que baleia, ó. Que baleia, ó. Baleia dança, baleia dança. Ih, não trava. Eita. Cara, que susto, mano. Minha porta fez barulho e eu achei que era alguém. Eu vou subir na bandeira. Baleia dança. Uma bandeira? Tô ficando bandeira. Bandeira, é. Nossa senhora, mano. Olha, ó. Quem mandou ficar na bandeira? Eu tô aqui na ponte. Tá tudo ótimo. Tá na ponte? Então eu vou ficando na ponte também. Tá na ponte. E a gente vai sobreviver nessa ponte aqui então. Dançando. Ó. Dançando. Ó. Bateu. Nossa senhora que a dança para. Quando mexe o barco a dança para. Nossa, alguém foi jogado pra longe. Ó, ó, ó. Pulandinho, pulandinho. Aí. Tô embaleando. Pulandinho, pulandinho. Só na puladinha. Ai, tá vindo, ó. Tá vindo com o rabinho. Bateu. Nossa, olha como ela vai pra longe quando ela vai no barco. É, então. Esse mapa aqui é o maior inimigo dela. Porque ela é extremamente injetada pra longe. Pois é. Ai, meu Deus. Ui, ela tá bugando. Ela tá bugando pra baixo. Ai, 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 ai. Estou na água. Tô bugado, não consigo sair da água. Ai, caramba. Aí, consegui. Pulandinho. Aí. Deu, 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 deu. Tô bem, tô bem, God. Tô bem, passo bem. Tô aqui na ponte ainda. Como é que tá o emu? O emu tá bem? O emu tá bem. Ele tá descansando ali na cadeirinha. Ele não tá assustado, não, né? Nossa! Eu saí voando. Nossa, eu caí bem na água aqui, ó. Cai no lugar perfeito. Nossa, a baleia bateu em mim. Ela é louco. Ai, meu Deus. Ela vai bater bem em mim. Nossa! Eu tô, tipo, numa tábua aqui fora, com outros inscritos. Ó, ela foi lá pro fundão. Ó, você tá vendo onde eu tô, God? Veio nervosa. Veio brava, mano. Não, mas ela tá... Ai, meu Deus. Ela vai vir de costas. Vai vir de costas. Uia, 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 uia. Nossa, a baleia. Olha ela voando, cara. Cadê? Ela voou. Ai, meu Deus. Tem muita gente nessa tábua, mano. Olha como ela tá nervosa. 10 segundos só. 10 segundos. 10 segundos. Nossa! Nossa! Nessa, tem um monte de gente aqui. Ai, não! Tô ferrado! Yeah! Tô ferrado! Uau! Mais uma vitória para a coleção de vitórias. E essa baleia aqui? E essa baleia orca aqui? E essa baleia orca aqui? No chão aqui, óh. Agora eu consigo mudar a minha cara. Ó, óh que goi, óh. Fazendo uma banobra de skate com uma baleia orca. Nossa senhora, mas você é muito Tony House. Tony House, Americano... Baleia Wasteland. Tony House pro Baleias... Tony House pro Baleias... Opa! Banana Boat! Barco da Banana! Isso aqui a gente não viu ainda, hein? Não, não, vamo lá, vamo lá. Barco da Banana é, mano, interessante. Até o avião passou aqui. Aqui também, sabia? Tem um avião... O avião passou bem na hora do Banana Boat, então assim... Cara, isso é um sinal, e passou aqui também, cara. Passou aqui também. Que, olha aí, ó. Feio o Gorge. Cara, se passou um avião aí, passou um avião aqui... Cara, isso só quer dizer uma coisa, mano. Barco da Banana. Barco da Banana. Exatamente. É, ó, viu? Às vezes a gente sabe. A gente tá sabendo, gente. Muito interligado. Você sentiu a... Sentiu a banana, Gorge? Que isso? Pera aí. Não, não, pera aí. Olha só, barulho. Aí é. Nossa, tem uma extensão grande, né? Rapaz... Tem uma extensão grande, né? Ele ficou no cilério. Como de escrever uma banana? Uma Banana Boat. Uma fruta com uma extensão grande. Agora ela ficou brava. Ela falou, o quê? Cês tão louco? Colocou banana na água. Banana? Ó, a baleia tá com fome! A baleia tá com fome. Nossa, ela já veio... Já veio com o rabinho. Bala... Nossa! Ai! Não, por que que só eu fui ejetado pra tão longe? Você pode perceber o estresse, né? Mas olha a minha vida já. Já tô menos da metade, cara, da minha vida. Eu acho que ela deve ter te acertado, não? É, me acertou, cara. Ela falou, olha, esse cara tá só me zoando. Caraca, ela tá com raiva mesmo. Ó, ó, meu Deus, feou! Feou! Feou o rabinho! Tá nóis! Caraca, mas... Ela acerta bem o meio. Mas foi um negócio diferente ali. Ó, de novo, cara, ela tá vindo... Bateu. Ela tá vindo com o rabinho, mano, na banana. Já era. Ela quer muito destruir essa banana, meu. Olha, olha, agora ela se preparou, ó. Caraca, mano! Caraca, olha que perigo! Se pega no olho! Já... Nossa, derrubou. Tá nóis. Cadê você, Godin? Um caiu, um caiu. Cadê ela? Eu adorei o ufo desse jogo. Ali. Ai, caí. E... Não, volta que dá ainda, o barco tá intacto, quer dizer... Isso, boa. A banana ainda parece uma banana. Ai, meu Deus, tá quase não sendo mais uma banana. Uma banana devorada. Uma banana mordida de lado. Quem que... Quem que é um monstro que come a banana mordendo de lado? Ai, meu Deus do céu! A baleia. A baleia! O grande monstro. Nossa, não tem mais como subir aqui também. Eu acho que você tá no mesmo lugar que eu, mano. Tem pelo outro lado? Nossa, não, eu tô com medo. A galera tá pesando aí, ó. Por isso que tá entortando. É verdade, o outro lado dá pra subir. Putz, bem agora. Não dá mais. Não deu mais. Não, não, agora não dá sim, dá sim, dá sim. Eu vou ficar aqui mesmo. Eu acho que é mais seguro. Não sei se é não, Gord. Peraí, Gord, tem uma mini banana do lado. Um mini banana bolt. Mas assim, eu acho que não sei se vai ser uma boa ficar nessa... Nessa bananinha. Mas olha, uma bananinha, uma bananinha. Eu me escondi, eu tô escondido aqui. Ai, eu tô vendo você ali. Eu tô com metade da vida. Gord, pronto. Ai, ela veio... Ai! Eu tô escondido aqui. Ploft. Ploft. Agora eu tenho dinheiro pra comprar, hein. Vai, vai. Deixa eu ver tua cara agora. Só preciso que eles me paguem. Aí, pagou. Tá, vamos lá. Salário. Que cara eu vou conseguir? Esse cara aqui, mano. Nossa, parece que não mudou nada. Ah, você tá com uma carinha com os olhinhos mais fechados assim. Você tá tipo calmo. Fiquei cansado assim, cansou. Não, o cara tá com... Tá com su... Meu Deus! Cansado. Esse barco, Gord. Cara, é um barco de ponta cabeça. Que é um barco de ponta cabeça. Cap size até quando o barco vira, mano. Ferrou agora, mano. Agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Agora não tem mais como voltar atrás. É, o barco já virou. Já virou. Não tem como mais virar. Não vai desvirar. Ou vai. Não vai mais. Peraí, recetar saúde... Ai! É, então. Tem muita coisa aqui. Nossa, mano. Não faça isso. Não tome a água. Godanot, não tome a água do bebedor. Não? Vem cá. Vem aqui, vem. Fica perto da água do bebedor. Fica perto. Nossa, mas tá radioativo, né? Espera aí. Nossa, eu voltei. Ah, eu fiquei de fora. Mentira! Porque eu bebi a água na hora que spawnou. Nossa, mano. Não, mas tá tudo bem. O barco já tava virado mesmo? A gente já... Já conseguimos virar... Deixa eu ver se você voltar aí. Será que dá? Acho que não dá, mano. Não dá, não dá. Eu vou aí, eu vou aí com você. Criança chora na hora, né? Beba muita água. Mas, ó, galera. Vocês podem beber água. Quem quer beber agora, ó. Pega a água aí, vamos beber. Beba. É. Vem aqui, ó. Bebe, ó. Ó. Água é bem. Água é bom. É isso, mano. Exatamente. Nossa, e esse cara aqui com uma cabeça de microondas, mano? Então, mano. Caramba. Ele tá esquentadinho, né, mano? Tá esquentadinho. Beba água. Beba muita água. Uuuu. Uuuu. Mas é isso aí, mano. Lindo jogo. Will Survival. Muito bom, mano. Muito legal, viu? Espero que tenha muitos updates. Pois é, mano. Autorizações. Espero que tenha mesmo. Porque tem um futuro promissor esse game aqui. Tem mesmo. Muito bem feito. Adióis. Have to be wлюдo. Tchau.